Bom dia! Mais um dia extremamente quente aqui pelo México, terra quente! A gente saiu bem cedo lá de Playa del Carmen, pegamos uma van que custou 45 pesos por pessoa e nos trouxe aqui para Tulum, que é uma outra zona arqueológica que tem aqui na região da praia e vai ser o nosso primeiro passeio do dia! Depois de literalmente derreter em Tulum, olha, chapéu, protetor solar e água é imprescindível porque é muito, muito quente mesmo, eu só conseguia pensar em entrar numa água geladinha. Então a gente pegou um táxi, que custou 200 pesos, para trazer a gente aqui no Gran Cenote e pelo que eu olhei, é lindíssimo! Foi uma super surpresa, eu nunca tinha lido nada sobre o local, só o Fabiano e realmente estou muito surpresa porque é muito bonito! Música Música Agora sim, devidamente refrescada, que delícia! O Gran Cenote é incrível, incrível mesmo, muito bonito! Várias áreas que você vai passando por dentro de cavernas, com morcegos dentro, mas eles não vêm em cima da gente não! Tem uma infraestrutura super ótima, você pode alugar snorkel, colete salva-vidas, tem até umas redinhas para você descansar, então eu recomendo muito, se você tiver com tempo e quiser conhecer um cenote muito legal, pode vir aqui! Ah, e a entrada custa 180 pesos por pessoa! Agora a gente podia voltar lá para a Playa del Carmen, mas a gente vai aproveitar que a gente está aqui na região e vamos conhecer a Playa Paraíso! Música Bom dia! Mais um dia aqui nesse paraíso da Riviera Maya. A gente acordou cedo e veio lá de Playa del Carmen, com aquelas mesmas vans que a gente tem pego para ir para os outros passeios e viemos aqui para o Cenote dos Orros, que é um dos passeios que a gente estava mais ansioso para conhecer. Na verdade aqui é um parque, é o Parque dos Orros e tem não só o Cenote dos Orros, mas outros cenotes, uma infraestrutura bem legal, se você quiser passar o dia inteiro, você compra a entrada e pode ficar aqui até às 5 da tarde. Mas na verdade o que chamou a atenção da gente foi um passeio específico, que é o passeio pela Bat Cave. Você vai com snorkeling, a roupa de neoprene, lanterna pelas cavernas dos morcegos, isso! Mas não tem perigo não, porque eles só gostam de comer fruta, eles não atacam a gente não. Então é super escuro e a gente vai nadando por ali, vendo tudo que tem por baixo da caverna, olhando por cima, vendo os morcegos, as formações rochosas, então a gente está muito empolgado e eu acho que vai ser muito legal mesmo. A gente pagou 600 pesos por pessoa para fazer esse passeio e está incluso o transporte lá da entrada, até aqui o Cenote, toda a parte de equipamento, então snorke, se você quiser usar roupa de neoprene ou colete salva-vidas, também já está incluso. E é aproximadamente uma hora e meia de passeio dentro da água pelas cavernas. Depois que a gente terminou esse nosso passeio pelas Bat Caves, a gente ainda curtiu bastante os dois olhos, nadamos bastante, tiramos muitas fotos e agora a gente vai para a praia de Akumal, que é uma praia que tem bastante tartaruga. Vamos ver se a gente consegue pegar uma por lá. Acabamos de descer da van e estamos caminhando aqui até a praia de Akumal. Já deu para perceber que tem várias barraquinhas oferecendo aquele tour para nadar com as tartarugas. Na verdade é um snorkeling que passa para você tentar avistar as tartarugas que ficam por aqui. Pelo que eu entendi, parece que tem uma área pública que você pode nadar sem pagar nada, mas quando você entra na área protegida, você tem que ir com guia e tem que pagar esse passeio. Só que a gente vai acabar ficando na área pública mesmo se a gente der sorte de ver uma tartaruga. Música Bom dia, começando o nosso dia aqui já no X-Caré, que é um dos parques dessa super rede de parques que chamam de Parque X, que tem Exploro, Senses, Shell Heart. E agora a gente vai entrar, já estamos com os nossos braceletes e eu acho que vai ter muita coisa legal para ver. Música Música Tivemos que deixar carregando um pouquinho a nossa bateria, mas a gente já fez algumas atividades além do rio subterrâneo, já vimos alguns animais, só que o lugar aqui é enorme, então a gente está tentando correr para tentar fazer o máximo de coisas possíveis. Vou mostrar para vocês aqui o mapa só para vocês terem um pouco de noção. Olha só o tamanho do parque, ele é enorme e se vocês prestarem atenção, para você não se perder, para você se encontrar melhor, eles fizeram algumas rotas, que são essas linhas, as linhas pretas, azuis, vermelhas, que são rotas marcadas. A rota do rio, rota do aquário, rota da praia, rota dos delfines, que são os golfinhos, o México Espectacular e o Pueblo Maia. E aí você pode ir seguindo e olhando pela numeração os lugares que você quer visitar. Aqui na lateral você também tem o horário dos espetáculos. A gente acabou de chegar aqui na área do Pueblo Maia, porque a gente quer ver esse espetáculo aqui, de danças pré-hispânicas, que é às 17 horas e a gente quer chegar bem cedo para conseguir um lugar bem legal. Mas em todos os cantos você encontra esse mapa, para você ir se encontrando, porque o lugar é realmente muito grande e tem muitas atrações. Eu estou achando que um dia vai ser muito pouco para a gente conhecer o lugar inteiro. Já são mais de seis e meia da tarde, a gente continua por aqui no parque, porque tem um show de encerramento que todo mundo diz que é muito bonito, falando sobre a história do México. E a gente está caminhando para lá. Bom dia! Bom dia! Hoje a gente acordou bem cedinho para curtir bastante o parque que a gente vai conhecer hoje, que é o Cheukahá. Mas antes de chegar no parque, eu queria mostrar para vocês aquelas vans, os coletivos, que eu estou sempre comentando que a gente está pegando para ir para os passeios. A gente pega essas vans para ir para Tulu, para os cenotes, para os parques. Elas são ótimas, super rápidas, passam de 5 em 5 minutos e são super baratinhas. Elas ficam aqui na Rua 2 Norte entre a 15 e a 20 e ficam paradinhas aqui. É só você chegar e falar para onde você quer ir que eles te cobram o preço. Chegamos aqui no Cheukahá, a gente já pegou os nossos snorkels e agora a gente vai começar a explorar as áreas que tem por aqui. Eu acho que eu não cheguei a comentar quanto a gente pagou nos parques. A gente pagou, nós dois juntos, 348 dólares. Mas a nossa dica é que você compre pelo site com 21 dias de antecedência, porque se você comprar com essa antecedência, você ganha 15% de desconto. O legal aqui do Shell High é que é tudo incluso. Alimentação, bebida, bebida alcoólica inclusive, então isso é muito legal. Já lá no X Care, além da entrada ser um pouquinho mais cara, você tem que pagar um adicional caso você queira almoçar. Voltamos lá do Shell High, com aquela mesma van que a gente pegou para ir. Foi muito legal, o parque é muito bacana, super delicioso. Só que olha, não esqueça de levar repelente. A gente não trouxe repelente, a gente está completamente comido por mosquitos. Como lá tem muita parte de mata fechada, tem muito mosquito, então a gente está todo pipocado. Agora a gente vai subir para o hotel, tomar um banho, curtir mais um pouco do nosso último dia aqui em Playa del Carmen. Amanhã, bem cedinho, a gente está seguindo rumo a Cancún para poder ficar quatro dias lá e vai ser muito legal. Finalmente chegamos em Cancún, a gente deixou Cancún para a última parte da nossa viagem, para a gente curtir muito e relaxar aqui num resort. A gente escolheu o GR Solares, que fica aqui na zona hoteleira de Cancún. E a gente veio lá de Playa del Carmen com uma van. Lembra aquelas vans que eu comentei que levavam a gente para todos os lugares? Então, elas também trazem aqui para Cancún. A gente pagou 40 pesos por pessoa, só que eles deixaram a gente no centro de Cancún. Aqui em Cancún tem uma zona hoteleira, que é praticamente uma faixa cheia de hotéis. E o nosso hotel fica nessa zona hoteleira. Então, para você chegar aqui nessa zona hoteleira, lá do centro de Cancún, onde a nossa van deixou a gente, é só atravessar a avenida e pegar um ônibus R1, que custou 12 pesos por pessoa. Ou seja, a gente veio para cá, para Cancún, da forma mais econômica possível. Então, a gente acabou gastando 52 pesos por pessoa para chegar aqui no GR Solares, o que foi super barato. Se você for pagar um táxi, você vai pagar com certeza mais caro. A gente escolheu o GR Solares porque ele tem aquele sistema All Inclusive. Então, está tudo incluído. Bebida, comida, snacks, bebidas alcoólicas, serviços de quarto, frigo bar, tudo que você possa imaginar. Então, vai ser perfeito para a gente relaxar depois de tantos dias de correria, de tantos dias de passeios, de parques, de praias. Agora, é realmente só relaxar por aqui. E por isso, vocês conhecem o seu quarto. E por aí, beleza? E por aí? 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 Legenda Adriana Zanotto